Alô! Mais um Amigos com Certezas! E dessa vez eu trouxe meu camarada Igor Julião! Fala aí, cara. Como é que você tá? Porra, mano. Tô bem. É estranho, né? Que a gente tava trocando uma resenha agora, trocando uma ideia e do nada quebra uma apresentação pra eu falar como é que eu tô. Sem jogador... Não, sem jogadorismo. Senhor, não! Estamos aí, bem! Graças a Deus, três pontos, meu pau! Porra, aqui é o Igor... O Igor Julião, sem ser jogador. O Igor Julião é meu amigo. Fala uma merda aí. Tô muito feliz aí e espero sair com a vitória no final. Porra, que prazer, mané. Caraca, isso aí faz muita falta, cara. De trocar essas ideias que a gente troca em bar. Falta isso, né, mano? Falta uma porra de um cara falar assim numa coletiva em vez de perguntar, cara, como foi a posição do volante ali no tático? Porra, foda-se, caralho! Não quero saber essa merda, inferno! Pô, mas eu acho que até o cara que pergunta ele também não quer saber, tá ligado? É! E o pessoal que lê também não quer ler também, verdade é. Tá todo mundo se enganando aí, a verdade é essa. Todo mundo se enganando. O cara não quer perguntar e a gente já vai dar a resposta preguiçosa e o maluco lê com preguiça também. E é isso aí, a gente vai levando a vida assim. É isso. Cara, vamos falar de série que, assim como eu, cara... A câmera tá te fugando de mim. Assim como eu, o Julião também é um viciadinho de merda em série. E aí, inclusive, ele é uma das maiores influências que eu tenho, né? Porque tudo que você fala, moleque, eu vou lá e vejo porque realmente, pô, tu tem um gosto muito bom, a verdade é essa. Você dá muita moral pra gente. Eu dou, moleque. Eu dou muito, cara. Eu valorizo demais isso. Se liga. Qual a série que todo mundo ama e é uma merda? Não é que você acha uma merda. É aquela que geral fala, cara... Você fala assim, pô, irmão, não é? É um inferno chato pra caralho. Pô, The Walking Dead. Moleque, é horroroso. Vai tomar... Não dá, cara. E aí... E eles têm uns argumentos, aí você fala, pô, cara, zumbi, não pega... Não, mas são as relações. Pô, peraí, cara. Tá se enganando. Não, porque é uma sátira do mundo real. Pô, não é, pô. É uma porrada zumbi retardado andando pra lá e pra cá, bagulho fakezão. Pô, moleque, eu fico indignado. Não dá. Essa é fraca, fraca. Fraca horrorosa, moleque, horrorosa. Eu lembro que eu vi, eu vi, viado, eu vi, tipo, acho que foi dois episódios. Eu falei, pô, eu caí na falácia do The Walking Dead. Falei assim, não, isso aí é uma sátira, porque o mundo apocalíptico na verdade não é... Falei, beleza. Moleque, dois episódios. Pô, maluco com medo do cabeça toda hora. Falei, pô, irmão, todo respeito. Não tem condição. Não dá. E tem umas que a gente dá uma forçada, tipo Breaking Bad, eu sou apaixonado. Pô, você tem que falar mal. Cara, os primeiros cinco episódios são, porra, chatosos. É, é, é. E dá moral. E vagabundo falou, cara, dá moral, vai chegar, vai chegar. E chegou. Mas deu o Walking Dead, eu larguei no primeiro, no segundo episódio. Não dá. Mas tu também, tu é assim com várias coisas que eu já percebo. Tu larga de mão, moleque. Tipo, eu te indiquei mais esses dias que é pica. Tu falou, pô, vi 20 minutos. Qual foi essa coisa? Tu me indiquei. Tu falou que o final é muito bom, pô. Mas até chegar ao final... Tu falou, ai, o final é pica. A série é chata, mas o final é pica. Eu falei, pô, não tem esse tempo que tu não pode perder lá. Caralho, foi isso, meu. Foi Sharp Objects da HBO. Tipo assim, o último segundo da série é espetacular, papo reto. As outras 14 horas, médio. Só que o último segundo fica, caralho. Não, realmente, é verdade. Mas a vida é muito dinâmica, pô. E eu sou muito chato, cara. Eu sou chato. A Carol sabe que eu sou chato. E você é chato também, pô. Caralho, mas eu sou chato, tudo bem. Você é chato que não sabe diferenciar os... Tipo assim, eu te indiquei uma série que todo mundo sabe que é pica. É pica. This is us. O bagulho, cara, é maneiro. Todo mundo ama. Ninguém fala mal. Tu fala, pô, não quero chorar. Pô, aí fudeu. Cara, eu sei que quando eu assistir, de repente vai me pegar. Mas sabe que tipo... Eu não quero ver um bagulho de romance. Tu quer ver alguma parada maneira, sabe? Caralho, sou arrombado. Mas o bagulho é maneiro. Pô, não é, cara. Tu nunca viu. Olha só. Eu sei que eu posso gostar dela. Porque tem várias pessoas que gostam. Mas é negócio assim de... Mano, e de amor é uma das coisas que eu fico bolado. Tipo, eu tava assistindo aí e falaram da Criminal, da... Criminal da Inglaterra, o caraca. É uma série de investigação, cara. Que os caras ficam lá no... Com suspeitos de crime, interrogando os caras. Pô, e aí no final rola um bagulho de romance entre os policiais. Eu falei, pô, não dá, cara. Bagulho é de investigação, cara. Não tem como tirar o foco. Sabe aquela Mindhunter, moleque? Tu já ouviu essa porra? Primeira temporada, moleque. Gênero. Gênero. Absurda. Absurda. Segunda temporada. Pô, problema no casamento do detetive. Pô, meu chapo. Cara, olha isso, cara. E tipo, nós não somos especialistas não, pô. Nós somos um vagabundo, cara. E a gente sabe que o bagulho não dá certo. Os caras trabalham com isso. Os caras fazem pesquisa, comentário, lê o bagulho. E fazem o mesmo erro, cara. Caralho, inacreditável, moleque. A gente não quer dizer isso, cara. Essas gelapõezinhas não dá, mano. Não dá, cara. Eu fiquei indignado. Moleque, eu tava vendo uma série esses dias. Eu até falei isso em outro vídeo, moleque. Uma série... Eu esqueci a porra do nome. É da HBO. Eu sei que a série é tipo assim... São vários assassinatos que ninguém consegue explicar. Tipo assim, é um cara... Pô, eu vi esse cara fazer... Pro Detetive. Não! Moleque, eu vou te falar como é que é a porra da série. Eu vou dar spoiler porque ninguém merece passar pelo que eu passei, moleque. Tipo assim... Tem um assassinato. Um cara matou uma criança. Aí tipo assim... Tem testemunha. Geral viu o cara. Beleza. Só que ao mesmo tempo, o cara tava em outro lugar. Tava em outra cidade. E ninguém consegue explicar. Aí você vai avançando e tem outro igual. Outro assassinato igual. Falei, cara, como é que ninguém consegue explicar? Não sei o que lá, não sei o que lá. Tava no fim da porra da série. Era o bicho-papão, cara. Tipo assim... Moleque! O bicho-papão... Caralho! 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 Bicho-papão, moleque! Que que é isso, irmão? E tipo assim... A série não é terror. Era o cadeirudo. Não, é! Moleque! A série é tipo assim... É policial. Eu falei... Caralho! Não vai ter bicho-papão, moleque! Caralho! Eu fiquei assim... Indignado! Outsider era o nome da série! Moleque, que coisa de vagabundo, moleque! Eu fiquei muito puto! Caralho, moleque! Mas tu me surpreendeu agora! Eu fiquei surpreendido! Pô, mas tu não ia ficar puto! Tu tá vendo a porra da série! Claro que eu ia ficar puto! É claro! Mas eu gostei de ver você contando! Porque me surpreendeu e foi rapidinho! Eu não perdi tempo! Moleque, eu fiquei indignado, mano! Cara, qual é uma série que tu indica pras pessoas? Tipo assim... A série que tu gosta... E tu fala pras pessoas... Pô, irmão! Cozida! Chata! Pô, Atlanta, cara! Atlanta! Só o PD gostou, mano! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Moleque! Mas é difícil de gostar também! A verdade é essa! Cara, ela é comédia! É drama! Ela é parada! Eu fico dando risada! E do nada tu fica meio bolado! Ela é caralho! É muito sinistra! Mas é difícil de gostar, mano! Cara, é um gênio! Tipo assim... É difícil tu gargalhar pra caralho! Mas eu não consigo gargalhar em nenhuma! Em nenhuma! Em nenhuma! Não, nenhuma! A que eu ri mais foi a do Silicon Valley! Pô, mas o teu humor é muito estranho, cara! Eu tenho, cara! É difícil eu ficar dando gargalhada! Pô, dei gargalhada com a cara do bicho papão! Aí eu dou uma gargalhada! Qual foi a última crise de riso sua com coisa que você viu? Foi no The Voice! É... Dois dias atrás! Moleque! A Carol ficou puta! Olha! Pô, eu esqueci a menina que apresenta o The Voice! Ela fica entrevistando os candidatos! Ela tem cara de filtro de bebê! Sabe esses filtros? Eu fiquei passando o barro sofá! E a Carol ficou doida, Carol! Pô, você tá rindo de quê, cara? Eu falei, pô, a mulher tem cara de filtro de bebê! Ela fez um filtro! E eu fiquei rindo dessa porra! Eu tava gargalhando, cara! Foi disso! Caralho! Que retardado, moleque! E aí... Nessa viagem eu fui mostrar pros meus amigos... Aí eu tava falando desse meu humor que é difícil, né? Aí eu falei, pô, cara, mas eu ri da mulher que tem cara de filtro de bebê! Eu fui mostrar pro moleque na mesa! Pô, moleque! Pô, é... Não! Não sei não! Caralho, aí! Moleque, isso é muito ruim, moleque! Dito sem graça, cara! Pô, não tem cara! É legal! Saiu um bagulho que eu odeio, moleque! Uma série que a série que geral ama! Eu não vou falar que eu odeio! Eu vi tudo! Tipo assim, The Office, moleque! Não dá! Fraca! Que isso, cara? Fraca? Fraca, pô! Fraca, fraca! Muito bobalhona, pô! Muito bobalhona! Fraca, 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 fraca! O cara não para de fazer piada! É o tempo inteiro! Piada, 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 piada! Não para! Não tem como, cara! Tu gosta disso, velho! Não, não! Calma! Só que o bagulho é que é vergonha alheia, moleque! Eu fico desesperado! Eu passo mal, cara! Tipo, eu tenho tripofobia! Esse, pra quem não sabe, é um bagulho que é... Eu vejo umas bolinhas, eu passo mal! Eu fico assim, caralho, irmão! Eu tô passando mal, de verdade! Inclusive, o Julião já me manda foto dessa porra de rolé, arrombado, lixo, do caralho! Mas, moleque, eu passo mal! E vergonha alheia também, quando acontece um negócio assim, desesperador! Eu fico meio, caralho, meio pesado, mano! Fico meio febril, sei lá! E o The Office é tudo isso, caralho! É o tempo todo essa porra! É inacreditável! Mas aí o episódio tem 20 minutos, são eles 20 minutos fazendo a mesma parada, sabe? Não tem um tempo! Não tem um pause! É piada, 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 piada! Porra, não dá! Tu já viu Friends, essas porra? Eu assisti duas ou três vezes, porra! Não, a série inteira! A série inteira! Porra, é a mesma coisa! Piada, 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 piada! Não, não é não, porra! Ô, mas o quê, cara? Tem aquela risadinha cada dois minutos! Mas não é... Cara, Friends, me irrita o cara que você gosta, o Chandler! Que isso! Sem graça demais! E aí eu fico constrangido pela piada dele, que é sem graça! Fraco! Ele me deixa puto! Ele me deixa puto! Ele é muito fraco! Que isso! Ele é o melhor da série disparado, moleque! O melhor é Phoebe! Phoebe! Que isso! Odeio a Phoebe, moleque! Caralho! Piroca, pô! Phoebe é maluca! Ela é maluca! Ela é excêntrica, mano! Ela... E o Joey, pô! O Joey, ele é da cuca! Porra, moleque! Mas, caralho! A Phoebe é a pior da porra da série! Porque tá chegando lá fazendo uma piada, ela vai lá e sei lá... Ela não entende! Ela não entende as paradas! Ela chega maluquinha! Pô, ela me pega, mano! E o... Pô! O Joey acaba comigo aí! Tem um episódio que o Joey quebra a geladeira dele, ele não tem dinheiro pra consertar! Você não deve lembrar disso! Ele fica tentando pegar dinheiro dos outros! Ele fala assim... Ah, você quebrou! Ele me furou na geladeira! Pum! You broke my fridge! Mano, esse é lindo! Esse episódio eu assisti umas 10 vezes de rolê! Esse episódio fica... O que me pega um também, moleque! Do Joey! É que ele não sabe mentir! Ele tem que aprender a mentir, moleque! E aí ele começa a falar assim... É... Não! Aí veio um guaxinim! Aí realmente... Aí o guaxinim pegou, não sei o que lá! Aí... Ele pega um momento e ele fala assim... Não, porque normalmente eu esqueço as coisas! Pra não esquecer, eu coloco aqui no braço! Aí tá escrito assim... Você tem que pegar a vovó no aeroporto! Ele... Puta que pariu! Cara, esse momento é bom pra caralho! Cara, qual é a sua opinião sobre Game of Thrones? Olha, eu sou... Sou anti... Tipo, essas paradas de dragão, de zumbi... Mas Game of Thrones me pegou! Pô! Caralho, cara! Tu tá se contradizendo a cada pergunta que eu faço! É coisa assim... Mas eu sou contraditório, mano! Isso eu não vou negar! Eu sou! Mas o... O Game of Thrones é o caos, cara! Eu gosto do caos! Cara, você tá... Cara, olha só! Olha como é que é a hipocrisia do ser humano, mano! Você tá falando a mesma coisa que os caras de The Walking Dead falam! É a mesma coisa! Caralho, moleque! A porra... Sabe qual é a parada de Game of Thrones? Do nada tu tá lá... Aí porra, gente! Entramos aqui num lugar que não dá pra sair no roteiro! Bota um dragão aí pra cuspir fogo de todo mundo! Aí acontece isso! Aí tipo, pô! Matei um cara sem querer! Pô! Revive ele aí, tá tranquilo! Porra! Pô! Tu sabe que não é assim, né? Caralho! É exatamente assim! Tem dragão cuspir do fogo! Eu tenho certeza que tu colocou esse moicano aí pra tu entrar cada vez mais no personagem que tu criou, cara! Tu não pensa assim! Não é assim, pô! Não é um dragão de mulher! Pô! Beleza! Não tem um rapaz que tá morto e do nada ele... Revive! Tem! Mas tem incesto! Foda-se! Caralho, cara! Tem um pupilo matando paia com flecha! Mas, pô! Caralho! Mas não existe! É o caos, mané! É o caos! Criaram um Frankenstein de 3 metros de altura! Ele corta as pontas! Pô! Aí até eu faço série! Pô! Beleza! Galera, vamos fazer a série aqui! Vai ser negócio de reino! Pô! Mas, caralho! E aí? Vai ser o quê? Ah! Sei lá! Bota um monstro aí! Bota Frankenstein! Tá ligado? É a mesma coisa do cara do Bicho Papão! Tipo assim, galera! Tem um assassinato! O Bicho Papão é bom! Cara! Cara! Não é do nosso folclore, né? Mas é lenda de bairro aqui! Homem do saco! Tá ligado? O bagulho de Game of Thrones que é muito doido! Tem muito sexo, né? E aí, eu vivi um momento com a minha mãe! Minha mãe gosta de Game of Thrones! Aí toda vez que ela tava vendo lá, né? Moleque! Das três episódios seguidos! Eu abri a porta da porra do quarto! Cena de anal! Aí eu falei... Que isso, mãe? Ela... Não, não, filho! Não! Não, não! É Game of Thrones! Aí eu saia! Aí voltaram, sei lá! Uma hora depois, ela tava maratonando! Pum! Boquete! Falei... Que isso, mano? Não, não! Que isso, não! Meu Deus! Inacreditável! Todas as vezes! Pior do que essa porra, mano! Pô! Agora, pegando o gancho, eu preciso contar uma história! Pô! Essa história é muito boa, cara! Qual? Essa história... O caos! Tu sabe que o caos me ganha, né? O caos te pega! Eu já percebi! É quase o deuro do caos no braço! Bota aí! Caramba! É que a gente ficou pica! Porque o caos te ganha! O caos me ganha! A bagunça! A bagunça! O caos! Aí vamos pro final de semana! Lá pra Angra! Eu, a Carol! E os nossos... Nossos amigos religiosos! Os caras são religiosos firmes! Firmes, firmes! Eu vou gelicão! Bebê esquece! Cara! Só tinha um parceiro que bebia! Que isso! Dois! Dois! Mas os caras são firmes! Igreja firme! Só que... Mas os malucos são gente boa, pô! Os malucos são da revéria! Eles tiravam um dia pra rezar no meio do dia? Pô! Provavelmente eles rezam na hora de dormir, né? Ah, retei isso! Esqueci tudo aqui! Fala, fala! Não! Não dá pra fazer... Evangélicão! Tem um ritual, né? Evangélicão! Não! É! Mas os malucos são fechamento! É! Isso também não dá pra negar! E a casa lotada de... Eu... Só eu e mais uns dois jogadores que não tem filhos no elenco, né? É! Jogador tem essa parada! Vagabundo engravido com 16, 17 anos! É uma característica do jogador de futebol! Do nada aqui, ó! Comemoração do poder! Caralho! Tu acabou subindo a base! É! Meu terceiro... Opa! Meia graça! Subi 17! Todo gol é assim! É a chuva de... Ai tá, mano! Pô! Aí a Carol também, mano! Ela adora essa história! Aí... A casa lotada de criança! Recém-nascido! Criança caminhando! Criança mais velha! A gente tá jogando um baralho! Batem no controle! Uma dessas crianças batem no controle! Uma cena de dupla penetração na televisão da sala! E é uma gritaria! E as crianças... Não! Não! Ai! 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 Eu acho que é... E um giro de nervoso! Aí uma criança assim... Cara, essa cena acabou comigo, mano! Ai! Ai! Ai, caralho, mano! Porra, mano! Isso me pega muito! Eu quando... Eu ficava desesperado também, mulher! Quando... Mesma coisa! Quando alguém me via... Porra! Ver cena de sexo com seus pais do lado... Moleque! Vai tomar no cu! tu com 13 anos, tu com 13 anos presença de Anitta, pum boquete no Zé Maia, eu falei que isso pelo amor de Deus, pelo amor de Deus é a gente ficar tipo um cachorro aqui, paradinho não olhar pro lado tu aproveita a cena, tu fica tenso até hoje é constrangedor exatamente, é a mãe que gosta eu não me sinto nem confortável vendo com a Carol, a gente tá assim as vezes uma cena nada a ver assim de um rolê sem gancho, sabe sem novela, caralho tu já viu Homens, a série? já, boa série boa série, pica, absurda mas moleque, tem uns bagulho lá, homenagem a troco de nada, assim a cena se passa terça-feira à tarde, pum sexo a três, que que é isso caralho, é assustador e você como um dos maiores conservadores brasileiros, isso te incomoda incomoda, mano, eu não gosto acho que o que o homem e a mulher fazem é ficar em quatro paredes e ninguém deve meter a colher, tá bom? se liga quando tu vê série tu assiste tudo de uma vez ou tu vai assistindo racionando, assim? mano, sou maluco eu máquina, máquina de assistir eu tenho um problema com de entretenimento eu tenho que me entreter de qualquer jeito aí e aí eu tô sentindo que isso vai virar um problema muito sério, cara pra dormir eu fico com o celular assistindo vídeo no YouTube eu não consigo mais tipo, fechar os olhos e assim, dormir eu preciso de informação o tempo inteiro eu não consigo almoçar e jantar sem estar consumindo alguma parada sem estar eu tenho que assistir série então quando a série acaba fica, caralho o que que eu vou fazer, mané? eu fico na net canal de pesca o caralho fazendo alguma informação e não tem nada e tipo assim você tá consumindo com mais velocidade do que estão produzindo os caras demoram três anos pra fazer a série e assistir dois dias o bagulho acaba comigo acaba comigo tem uma série que eu vejo atípica uma série de bobinha até moleque acabou a primeira e a segunda eu e Kovac a gente matou em sei lá dois dias próxima temporada 2024 eu falei pelo amor de Deus tá esperando o que? que isso? vai virar tipo copa e vagabundo vai comemorar reunir a família pra assistir a série só que copa copa acaba em um mês aí sai a série tipo assim o bagulho demorou um ano pra ficar pronto aí tu vê três episódios acabou eu falei pô, irmão não é possível pô, Black Mirror caralho caralho o que é isso? caralho Black Mirror eu fico indignado e não te deixou puto a gente esperar esse tempo todo pra no final eles fazerem aquele episódio com o Hannah Montana pô, eu não vi esse pô é meu protesto eu protestei o que? eu não vi caralho protestou bem demais moleque eu vi todos deixa o mundo general seberiano lá de rolé eu não vou saber o caralho e vi esse robô no cu no farrejo você lá não proteste com a torcida do Botafogo invadindo o general os caras protestando ah, esse tempo caralho você não escreve Hannah Montana Hannah Montana é a minha piroque? ai, caralho ai, ai a gente só tá gregalhando aí eu tô, mano tu vê sério com a tua mulher com a Carol, né? aham tu prefere ver sério sozinho ou com ela? com ela calma, calma ela é doente que nem você? não porra, isso não te deixa indignado com a tua vida não cara, a Carol ela é eu acho que ela é é o único ser humano que é capaz de casar comigo porque eu sou insuportável e ai ela deve falar assim na cabeça dela pô, esse maluco é piroca eu já aceitei já o jeito dele foda-se não vou nem falar nada e a Carol porra, ela vai embarca tá bom o cara é maluco mesmo? eu, eu, eu eu tô nessa tu tá vendo uma série vocês dois beleza? aí do lado tu viu oito episódios no mesmo dia mas tu quer ver mais né? porque tu é doente o ser humano que quer ver mais não consegue ela fala pô, vou dormir só que tu quer muito ver e aí? pô, mas com a gente não acontece não isso aí não porque ela sei lá, a gente dorme na mesma hora sempre mas a gente tem a sintonia fodida aí ela só fala assim pra mim às vezes vamos ficar sem série pra ver o jantar vamos guardar o jantar sabe aquele cara pô, ele ele trabalha pra comprar o jantar ou ela fala amanhã a gente não vai ter série pro almoço calma vamos segurar pô, essa última que eu te falei lá da família da family business sério ela é vinha tô vendo tô gostando ela é maneirinha pô, pode ficar almoçando vendo a parada ela fala pô, amor vamos segurar tá indo muito rápido pra gente durar um pouco senão ela vai acabar aí tá igual caralho tu também tem isso série de almoço moleque eu tenho muito isso tipo assim sériezinha modern family pô, sériezinha de comédiazinha pô, almoço não tem jeito bagulho denso uma hora porra, succession toma jantar jantar barra sexta vimzão caralho exato eu vou botar ela no top 3 se ela não tiver em primeiro foda-se caralho moleque nossa sintonia tá incrível no final vai ter o top sempre foi exatamente é bom frisar isso no final dessa entrevista vai ter o top 3 séries do mundo nossa de cada um mas calma vambora tipo assim eu já fico mais animado falando com a Covas quando ela fala assim porra hoje vai ter vinho e sexo eu falo pô maneiro legal mas quando ela fala assim caralho hoje é vinho e 3 episódios de uma série pica caralho hoje estreia nova temporada de succession porra que isso pau duro foda caralho sabe com a parada de série o bagulho já tá muito grande mano tipo assim eu não consigo não tem comparação tipo série e livro ler livro pra mim agora hoje em dia é esforço porque eu não consigo mais o bagulho se você o tempo que você passa lendo livro o tempo que você vai dando uma série a série te entretene muito mas você fica assim ó é tipo assim é muito bizarro mano eu fico já zonco eles podiam começar a pegar as obras mais famosas as obras literárias e fazer série mano já ajuda já o autor ajuda todo mundo beleza Dom Casmurro série da Netflix tá gente oito temporadas de sap pô mas eu tô nessa cara e pô eu tô falando essa parada de informação que tá cada vez mais difícil sentar e ficar tipo pô vou aqui dar meditada sem fazer nada parada eu já larguei já larguei de mão e lá tua cabeça começa a trabalhar pro caralho mano tem que fazer alguma porra levanta pô eu tenho um bagulho que mede a hora que tu fica no celular pô eu vou botar seis horas por dia com o celular aberto no Instagram mas tu trabalha não beleza mas cara mesmo assim chega um momento que eu não consegue diferenciar pô isso aqui é trabalho isso aqui não é tu já fica não tem jeito eu descobri essa parada de horas vendo papo de segunda e aí eu vi que teve um episódio lá que eles começaram a contar e falar dessas horas quanto eles ficavam eu descobri que tinha essa parada no celular e aí eu falei pô com que será que eu fico eu lembro que eu ficava umas três horas quatro eu falei pô eu vou baixar essa porra eu vou baixar e quando eu falo tipo vou fazer dieta vou treinar eu faço firme eu falei eu vou baixar aí a Carol ela me ligava pro celular eu não atendia pra não gastar tempo eu mandava ela ligar pro telefone fixo de casa e aí ficava 15 minutos por dia pô eu abria pra ver o horário do treino do Fluminense botava pra despertar e pum apagava o celular quer falar comigo liga pelo fixo e ela ficava puta porra que que é isso eu falei é isso mesmo 15, 10 minutos por dia no celular aí durou um tempo o moleque começou a viver em 93 voltou no tempo lá pro orelhão na esquina pra ligar caralho moleque que retardado que retardado tipo assim série chegou num nível que eu já tô preferindo série do que filme moleque eu tô ficando meio piroca tipo assim quando acaba o filme eu falo pô mano e aí não sei se eu gostei pra caralho mas o irlandês mano 3 horas eu não vi ainda mano pô nem vi cara é maneiro os caras escreveram a parada pô é filmagem tudo é maneiro pô mas 3 horas não dá cara o tipo de palhaço porra caralho tá maluco caralho é que eu fico algum vagabundo aqui a gente trabalha a gente tem a vida pô a 3 horas não dá cara tem que ser curtinho papum vejo Netflix lá filme com uma hora e meia de duração pô é esse é esse pô tu jogou Sherlock a série é que é inglesa né que o cara tem um sotaque brincando então é uma hora e meia o episódio fraquinha não pô aí tu me irrita de uma maneira que eu não sei explicar pra correto sério mesmo é maneiro pra caralho pô não é pô sabe porque eu tenho um pouco de sabe o preconceito que eu tenho tipo se chegar você por exemplo a gente tem uma sintonia fodida eu sei que você é um cara que tem um intelecto fala Julião assiste essa série essa série é pico mano chegou um maluco nada a ver eu falo caralho se o que quiser o cara fala pô assistir essa série eu não vou assistir pode ser a série que for cara não dá pra assistir cara eu não vou seguir a recomendação desse maluco aí eu vejo o público do Sherlock eu falo pô cara eu sou chate tem um amigo nosso que chama se vocês conhecem Lucas Pedrosa o Pedrosa irmão o moleque só vê os bagulhos assim indicação 14 anos barraca do beijo caralho sei lá sei lá Netflix o que ele indica eu já falo porra a chance de não ser boa é muito maior do que a chance de ser boa eu tenho essa porra também e tipo você deve ter se sentido mal quando você indicou The Boys e ele falou caralho você fala porra ele não cara podia ser o Júlio pô logo o Pedrosa eu já indico ele é uma série ruim ele é tipo assim ele é a linha de fábrica tipo assim o produto passou daqui é bom pra cá não pode ser usado o Pedrosa é isso indica uma série se ele odiar porra a série é boa hein gente cara o Pedrosa é o Júlio tipo assim é um selo o Pedrosa é o Júlio é tipo o Ineto aprovou ele ele podia ter essa autocrítica essa essa da francesa que a gente tá assistindo a gente tá vendo sabe que é legalzinha pô tu nunca vai falar pra alguém essa série é pica assiste eu falei pra você assim irmão a série é levezinha assiste não tem nada pra fazer tu assiste essa série ele assiste Elite e fala a série é pra ganhar M pra ganhar a gente pô não é Pedrosa a série é legal não a série é pica pô aborda uns temas a gente pô não é cara isso o bagulho é rebelde é caralho que isso é colegial não 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 aí caralho tu fica tenso pra caralho moleque o bagulho nunca me senti assim que isso irmão fala sobre drogas Malhação aborda isso desde 95 ele cara fala de uns temas que não fala pô drogas traição é isso não quando eu falei pra ele o bagulho que prova isso a gente falou qual é Pedrosa cara a gente tá fudendo o Pedrosa mas foda-se a gente chega assim qual é Pedrosa já viu o Breaking Bad aí ele pô o maluco lá aquele careca chatão aquele careca que isso que desespero do caralho ele é muito doente do caralho falta esse feeling dele cara falta cara falta ele saber falei pô realmente galera eu tenho porra aqui quando o bagulho é sério eu tenho 14 anos não tem jeito a verdade é essa não tem jeito qual é a série que tu ficou mais viciado moleque tipo assim tu ficou caralho o dia inteiro só fazendo o que que você fez hoje pô assistir essa série ó quando eu era mais novo as duas primeiras temporadas de Prison Break essa é uma série Prison Break é uma série que eu tenho esse preconceito porque quem me indicou é o mesmo pessoal que fala porra é pô Breaking Bad é uma merda tá ligado pô caralho mas é justo pô é justo é justo ter o preconceito é meio bobajada é bobajada é porque quando eu assisti eu era bem novo né provavelmente se eu assistir hoje eu vou ficar meio bolado com algumas paradas Pedrosa vai amar Pedrosa vai amar a minha memória pô moleque Pedrosa vai falar puta que parião meu lema de vida caralho moleque e aí quando eu via eu não era tão chato assim pô e aí me prendi eu ficava com suspense mas aí as duas primeiras também a quarta eu já não assisti larguei de mão mas ela me pegou e qual que te pegou? cara eu é porque não é espetacular mas pô o Narcos com o Wagner Moura quando estreou eu falei caralho o Wagner Moura tá na Netflix que bagulho absurdo mas é porque tinha uma parada do brasileiro de tá lá eu lembro que eu vi tudo no mesmo dia assim mas eu sou retardado né mano se me deixar se eu não tiver que acordar cedo no dia seguinte eu fico até ah é Black Mirror eu vi cada episódio é uma hora eu descobri a série eu tava com o dia sem sono o Andrei o nosso amigo falou mano começa a assistir aí eu vi o primeiro episódio meia noite eu terminei a temporada do porco já sinistro já bolado absurdo moleque caralho vai tomar no cu e aí eu terminei a primeira temporada que eram três episódios na mesma noite aí comecei a segunda terminei dois episódios numa noite só fiquei seis horas seguidão é um bagulho absurdo ele é uma das mais inteligentes qual episódio você mais gosta a da mulher que ficam filmando ela do White Bear sinistro caralho esse é o moleque também do molequinho do esse pra mim é o mais do drone que fica filmando não sei se é o drone mano eu lembro que o moleque tem que fazer várias missões é esse caralho tem que sair na porrada com uma porra esse é boladão moleque esse pra mim é o mais bizarro o que me pegou muito nesse foi que no final manda aquela troll face foda-se eu fiz spoiler foda-se e aí tipo tu vê que era só de sacanagem eu falei caralho moleque sinistro tu fica que que é isso tua mão suada mano você se sentiu e porra e quando você termina de assistir uns episódios você fica mal mal pra caralho que porra é essa cara e esse que me deixou mal esse do moleque é Chora Pendença o nome tipo assim tudo real tudo poderia acontecer e muito tipo assim não tem nada bizarro assim caralho é mesmo é tudo é beleza isso aí plausível e se fala que o ser humano é uma merda caralho fudeu fudeu mesmo tem jeito eu fiquei muito impactado moleque muito impactado do cachorro eu fiquei bolado de um cachorro lá eletrônico que fica perseguindo a porra da pessoa lá a série inteira que é preto e branco é chato 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 e eu não vou nem falar da Hannah Montana aí a última temporada toda é lixo um ou outro ali não outra não a que foi gravada em São Paulo tipo que tu tem com o Magnemont e é o caos ali é o caos é o do videogame do videogame do videogame é caos ali os amigos foda-se que loucura ali foi maneiro sexo brotheragem pô virtual que que é isso os caras porrada beijo na boca que isso do nada cu eu comi o supolar que que é isso caralho é o caos esse é o pico esse é o caos esse é o pico é de São Paulo tipo bagulho escrito em português felizão foi caralho escrito é difícil falei caralho é difícil muito pico bar o cara não tem o tempo esse é pico é pico tem uns bagulho que eu fico com sério moleque eu sou retardado eu fico influenciado tipo assim eu vi uma série chamada pico da neblina você deve ter acho que você viu também brava boa pô tipo assim eu não fumo maconha eu me senti um maconheiro acabou a série eu falei pô se bava eu fumo maconha eu falei eu queria abrir uma loja igual um maluco eu falei pô essa porra tem que ser legalizada tem que fazer o que os caras estão fazendo que bagulho eu fico assim moleque eu fico 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 tomado pela parada tipo assim break in bed acabou a break in bed eu falei caralho vou ter que começar a fazer metafetamina pô não vai ter jeito meu futuro é esse acabou pô dá pra traficar né tu pensa com você dá se a gente der um jeitinho eu e a Covas a gente faz um negocinho aqui vende aqui eu só tenho um pouco de descrição irmão eu só vou de disciplina gravar o de sola de umas três fazer minha tweet se a gente tiver disciplina a gente consegue pô eu tenho contato dá pra fazer ela de chava o pessoal não vai se incomodar também dá dá legal caralho pode crer assim mesmo cara quais personagens que tem em série que os personagens são picas só que tipo assim os personagens são uma merda e a série é pica qual é o personagem que você odeia Schengler porra sabia que tu ia você já falou seu filho da puta mas ele não conta porque você tá errado numa série de comédia sem ser numa série de comédia pô mané pergunta difícil hein cara é porque eu só fiz a pergunta porque eu tenho um que eu odeio muito eu acho que foi eu fiz por isso solta aí solta aí solta aí pô mano eu odeio com todas as forças a Schengler moleque a mulher do Walter eu fiquei bolada com ela eu odeio ela eu tenho ódio sinistro ela tá certa ela tá certa o tempo todo só que ela porra deixa o homem traficar caralho gente eu fiquei puto nessa hora que aí depois ela quis lavar o dinheiro eu fiquei bolado nessa eu falei porra aí é vagabundagem traiu ele mereceu traiu é com o Ted não é o Ted é o Ted sei lá mereceu mereceu vagabundo tava vacilando mas aí é contra a parada droga porra não quer ela não vem a querer pegar o teu porra e o moleque também o moleque tava me irritando já também o moleque só toma café da manhã esse arrombado nunca vi almoçando esse lixo caralho moleque sério mesmo vocês pegam aí o filho do Walter White Walter Jr moleque a porra da série tem seis temporadas ninguém nunca viu esse arrombado colocando a porra na boca não seja panqueca bacon ovo mexido ou cereal arrombado do caralho esse laranja do caralho arrombado lixo e o personagem do Gus é um absurdo eu acho ele muito sinistro ele é muito pico uma elegância ele é assassino com certeza tá ligado ele é brabo 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 pra caralho e outro personagem que eu achei brabo virou meu crush é o do cara do Atlanta o Lakef acho que é assim o que é o Darius não peraí Darius de Atlanta deixa eu ver aqui é o parceiro do cara do hip hop do quem cara mano ele é tipo ele é tipo é o meio piroquinha é o piroca na cabeça ele é muito pica eu sou completamente apaixonado por ele por aquele personagem ele é lelé você lembra quando o cara é o que vai do Michael Jackson que ele vai lá pra casa do Michael Jackson ele fica naquela casa por causa de um piano o cara aí o parceiro dele falou pô irmão então eu tenho que ganhar dinheiro não sei o que ele pô já sei cara tu lembra desse episódio ele pega um cachorro ele faz as porra então agora tem que esperar nove meses até o cachorro da Cris eu vou querer o dinheiro pra hoje cara é bom pra caralho ele é muito maluco ele me pega muito é bonitaço o ator ele faz o corro o get out é pô ele é o cara que fica chorando aqui ele é maior atorzão bolado moleque ele é maior atorzão bolado ele é muito pica o personagem que me pega é o principal mas eu também é crush no cara foda-se o maluco velho o Merli de Merli ele é pica ele é absurdo ele é absurdo mas ele é crush pelo personagem é o personagem porra que carisma vagabundo ele é carioca esse cara é carioca vagabundo caralho egoísta o mal caráter foda-se é cara como em geral porque ninguém explica lábia foda-se caralho não engana o moleque como é mãe do moleque lá do aluno dele o moleque fica porra fodido se fode direto se fode direto se fode direto filho problema com filho com todo mundo tá nem aí ele é pica ó é uma série que a gente tem que reconhecer as limitações dela qual? dá pra gente falar que é Merli cara dá pra gente falar a série é um absurdo é tem o Merli que carrega mas é igual a do Pedrosa é isso que eu falo é uma malhação pra adulto mas é uma malhação tá ligado? é a escola ali nem acho que é pra adulto também não vamos entrar aqui no embate agora é pra adulto é mesmo o público da malhação não é não é mesmo o maluco fala de filosofia bagulho que porra é essa? que bagulho desfoca aleatório eu escolhi eu não sei nem como é que faz isso cara caralho não sei olha lá do nada e você gravou com algum filha da puta antes com essa câmera ou você escolheu pra gravar comigo essa câmera que eu gravo pra fazer tudo SBT o caralho você que tá atraindo isso pra mim com todo respeito e pô eu vi a sua é porque a gente não pode sair do Merli mas só pra fazer uma observação do nosso amigo Almirante pô e câmera ele tava numa caverna o cara tava em cativeiro pô eu nunca vi isso tinha que falar pra ele Almirante precisa de ajuda dar um sinal piscada de olho a imagem ruim o microfone é porque o Almirante é um gênio ele carrega as porra porque ele é um gênio exatamente caralho ninguém não viu amigos com certeza com o Almirante papo excelente só que você tem que estar disposto a irmão conteúdo horroroso de bagulho tecnicamente várzea bagulho de terceira série do ensino fundamental caralho irmão como é que você fez isso é o que tinha foda-se tem jeito a verdade é essa mas o diálogo é um absurdo Almirante é muito gênio ele é muito gênio ele é muito gênio tudo que ele comenta eu acho engraçado 100% inacreditável é inacreditável cara uma série um tipo de série que eu gosto e não gosto tipo assim é tipo Game of Thrones mas quando a série se passa por real e tem umas mentiradas no meio eu já fico indignado eu falo assim pô irmão não é possível o negócio desse o cara fez essa porra mesmo e por isso que eu acho que Prison Break não vai me pegar porque o pessoal falou que tem uma porrada de mentirada do caralho cara Prison Break pega mentirada depois primeiro dá pra ver pô a gente a gente a gente tá tentando no flow da parada também né caralho cara mas porra beleza primeiro temporada boa segunda excelente terceiro absurdo quarta lixo pô não primeira e segunda boa terça e quarta lixo já não dá mais falando em mentirada ó o que eu vou falar aqui é exclusivo nunca foi falado em lugar nenhum ninguém nunca falou isso precisa ser falado editor coloca aí exclusivos existe um cara solta o cara é um gênio ninguém sabe nome ninguém sabe nada ó vai ser exclusivo pra você também que eu te eu te contei de rolé eu não sei o que que é eu não sei o que é tu não sabe a história olha só eu já passei por uma porrada de clube né por um clube desses que eu joguei a gente foi treinar pô não eu tenho eu não sei como é que eu conto essa história cara vou falar um cara aleatório treinou com a gente um cara que trabalhava numa companhia de ônibus treinou com jogadores profissionais mentira 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 porra olha só o cara se infiltrou cara na van o cara se infiltrou numa van com os garotos mais novos pra treinar ninguém sabe quem é porra toda a categoria de base é um monte de gente um monte de pessoa caralho esse cara ele tinha que ir por comida de boteco com a gente cara eu quero sentar com esse maluco e falar cara quantas mais histórias aí pra gente foda-se olha o cara entrou na van ele era novo cara eu não sei porque eu não tava presente eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar foda-se eu não quero sair na capa do GE mas ó era um adolescente ou era um adulto cara cara provavelmente era um adulto ele trabalhava numa companhia de ônibus pô tudo que eu vou te falar agora são de informações que me passaram mano porque se eu tivesse presente eu não ia conseguir mais fazer nada durante o dia pô eu ia tá morrendo o cara se infiltrou na van dos jogadores mais jovens ninguém ele fala cara ele deve ser o jogador que chegou aí há pouco tempo ninguém faz isso ninguém acha que vai acontecer ninguém é maluco o cara chegou no vestiário o cara trabalha numa companhia provavelmente ele tava no caminho da empresa dele ele parou pra pegar a van dos meninos então ele não tinha chuteira não tinha nada não tinha necessaire ele chegou lá pediu uma roupa pro roupeiro o roupeiro deu uma roupa pra ele ele não tinha chuteira ele chegou pra um jogador aí tô sem chuteira tem como me arrumar aí o cara deu uma chuteira pra ele ele se arrumou e foi pro campo cara e ele ficou na fila do aquecimento descobriram ele porque a gente faz coordenação desde que a gente tem 12 anos aqui nos cones aí tu vê um cara chutando os cones só que eu me pergunto se um filha da puta desse entra faz um coletivo e faz uns 3 gols o treinador quer botar esse cara pra jogar e aí não tá no bid não tem contrato caralho como é que a gente faz o maluco se o cara avança até a parte de que vou começar o coletivo era a chance da vida do cara é né cara caralho é aquele tipo torcedor na moral eu faço o melhor que esses malucos não passou no aquecimento o cara caralho é tipo prenda-me se for capaz que o maluco vai até o dinar é tipo isso cara o cara na filosofia fala muito sobre o limite de ética de moral o cara não tem limite pra porra nenhuma um monte de profissional ali uma pressão fodida que é o futebol quer saber vou entrar na van dos caras e foda-se caralho que perda a cabeça desse cara mano imagina se ele quebra a perna rompe os ligamentos oito meses o clube ia ter que tratar esse maluco oito meses dele no DM o craque do time tá fudido aí tá ele e o cara na maca ele tem que revezar o fisioterapeuta o maluco do ônibus meu Deus do céu cara é Júlio tô com dor na barriga essa história acho que eu não contei pra ninguém porque eu não lembro cara as coisas vão acontecendo assim por exemplo se isso acontece numa série eu já acho que é mentirado acho que nunca aconteceria entendeu sim e acontece pô o cara foi pro coletivo ai meu Deus do céu é que eu joguei eu joguei em quem quatro clubes no Rio cinco meu primeiro clube foi o Madureira mas eu tinha oito anos sete anos ninguém vai fazer sete anos agora descobram cinco clubes ai meu Deus do céu bom pra caralho ai meu Deus eu falei agora só pra tá com pressa? não ah tá pô não eu ia pro quadro se eu fuder moleque porra fala você tá falando do Madureira cara você é um cara que é completamente apaixonado por futebol eu penso assim quando eu aposentar tudo que eu quero é sei lá com meu filho com um parceiro assistir um jogo do Madureira o time do meu bairro e pra você não tem essa porra né mano é ganhar ou foda-se não existe um entretenimento uma parada de vou encontrar meus amigos vamos trocar uma ideia tem tem mas se pô o pré cara o Botafogo por exemplo o bom do Botafogo é ser Botafogo é muito maneiro quando tem jogo é chato tipo assim porque você chega na porra do estádio vai enchendo a porra da cara geral é caralho vambora pum 1x0 resende acabou e aí caralho o teu dia acaba tipo assim eu fico caralho que merda caralho tipo assim todo time tem isso mas moleque eu fico quando o time perde é insuportável tipo assim o seu dia acaba acaba a Covas por exemplo ela odeia isso porque tipo assim amor vamos hoje no adversário do meu pai beleza amor só que primeiro tem jogo aí pum sacolada 3x0 Santos emburrado puto clima de merda pô caralho isso aí a gente precisa a gente precisa ter uma conversa séria você é um influenciador não dá pra ter todo mundo todo mundo é adulto já como diz Pedrosa pô não dá cara olha o clima de ser criado com a Covas com todo mundo tipo assim faltar aniversário de sogra pra ver Botafogo e Madureira foda-se tipo assim tu torce pro Goitacais não torce? eu gosto de ver assim de rolé então mané tinha que ser isso caralho porra mas aí fodeu porque o bagulho ia ser doente irmão cara quando eu comecei a trabalhar com futebol eu falei pô vou conhecer como é que é o bastidor do bagulho vou diminuir né porra aumentou pô tipo assim xingos jogadores aumentou porque tu tá ganhando dinheiro né não pô porque eu fiquei mais doente cara mais doente porque tu tá ganhando dinheiro por causa dessa porra tem um monte de cara te seguindo te dando dinheiro na Twitch pra tu fazer essas paradas óbvio que não cara tipo assim Pedro Raul o maluco parou de me seguir pô o maluco me seguia resenha resenha xinguei o cara por causa de alguma coisa que eu não lembro aí mas tu tá vivendo uma fase eu não sei o que que tá acontecendo com você quando eu te conheci era só piada no Twitter agora tu tá ofendendo as pessoas fala caralho escanteio não é possível ó eu vejo o SBT o Esporte Rio lá aí quase todos os dias pra isso cara pra ver você o Casimiro puto a Carol perde a linha a Carol coloca coloca aí quando diz que vocês perdem ela aí vamos colocar vamos colocar pra ver o caos pô mas não dá pra ver se é assim cara caralho irmão meu peito aberto mas madura o Flamengo ganhou perdeu foda-se ela é assim pô ela porra na próxima vai dar mano na próxima eu perco ali cara pô o Flamengo a gente tá gravando isso aqui no domingo né o Flamengo acabou de tomar um pau pro São Paulo pô daí fiquei um minuto gritando ofendendo o Flamengo a troco de nada meu time se fudeu também porque sim porque eu tô ficando retardado e não filmei fiz história não só porque eu entendeu não foi pra mostrar eu tô meio doente mesmo cara eu tô meio doente mas cara isso que tu falou do Twitter uma galera já veio falar mano moleque uma galera veio falar assim qual é a certeza se tu tá tudo bem tá ofendendo muitas pessoas tá passando por algum momento não percebeu que antes o Botafogo te chamava pra transmissão pra apresentação do jogador e agora tu ainda chamaram pra mais nada pra mais nada tu não ganha mais camisa tu tá acabando com a instituição cara tô me queimando direto por nada ai patroa troco de nada ganhando nada com isso só me fodendo porque eu tô ficando em piroca ai meu caralho mano tô suando cara caralho Julião top 3 séries vou dividir dois tipos de top 3 o top 3 de séries de humor e top 3 de séries séria porque são duas categorias diferentes né uma coisa é uma coisa outra coisa não dá pra colocar Friends e porra Breaking Bad no mesmo prateleiro que pô é um cuspo na minha cara top 3 séries de humor pra você do mundo ó eu falo eu falo por exemplo vou começar com a minha terceira ai tu fala tua terceira ai segundo tu vai batendo terceira de humor pô você não gosta dela mas Tchonda Ralf cara eu sei que ela tem os problemas dela é inacreditavelmente ruim é misógina ela tem esses problemas mas me pega cara mas o meu problema não é nem esse o meu problema é que não dá pra você gargalhar mano cara a porra da série é a mesma coisa o Charlie indo com medo de uma mulher e o Alan ficar na punheta tudo isso pô não é porque o Alan leva a série nas costas pô o Alan é um vagabundo egoísta que tá ali sugando o irmão dele não beleza é isso ele quer enganar o cara pô isso é muito maneiro cara eu nunca consegui fazer assim ó nunca na minha vida jamais na história e na terceira que tu vai falar agora tu conseguiu dar gargalhada eu porra pra caralho pra caralho seu arrombado Parks and Recreation bom pra caralho ih não 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 discute com modern family absurdo absurdo esquece nunca nem dei chance mano que isso moleque paralho você me irrita com os bagulhos bobo tu me irrita com os bagulhos bobo mas também tu não vai gostar porque essa era engraçada. Vamos ver quem é quem, vamos ver quem é quem agora. Tu gosta de Chaves? Pô, gostava quando é criança, eu não consigo mais. Não é bom, pô, é isso. Agora eu te dei moral. Não é bom. Chato, 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 chato demais. Nossa, que preguiça. Seu madruga tomando três porradas direto. Nossa, que coisa bomba, que coisa chata. Porra, e vagabundo criou um clubinho que gosta disso. Nossa, que preguiça. Caralho, te dei moral agora. Isso aí tava preso no seu peito, papo reto. Isso aí tava guardado. Acho que eu nunca falei isso, nunca tive oportunidade, ninguém nunca perguntou numa coletiva. Chaves, te pega? Meu sonho. Aqui é o Cícero Melo da ESPN. Meu, gostaria de te perguntar se Chaves te pega. Ia tá aqui já. Só tava esperando isso, Cícero. Porra, eu precisava falar, cara. Tava preso desde o último jogo. Não me pega. Ai, meu Deus do céu, cara. Segunda série de humor mais maneiro. Fala você, pra eu pensar mais. How I Met Your Mother. Pra mim, bagulho é bom pra caralho. Tu não gosta, caralho. Porra, porque tu é um merda que não sabe... Chatea. Tu não gosta de humor, tu não ri. Você não ri com as coisas do mundo. Tu ri com o pessoal caindo, com a dupla penetração do lado de crianças crentes. É verdade. Porra, tava assim... Minha segunda, tu falou essa daí, dessa chatóvis que a minha segunda veio na minha mente, mano. Mas aí, falou alguma porra. Vai, inventa. Inventa. Inventa uma aí. Inventa. Vai, seu merda. Não, Atlanta. Lembrei, pô. Atlanta. Eu dei risada firme com Atlanta. É drama, mas eu dava risada. Mas é meio humor também. É meio humor. É bom pra caralho. Atlanta. Cara, pra quem não viu Atlanta, mano, é bom pra caralho. É absurdo. É absurdo mesmo. E a tua primeira? A minha primeira é Friends, porra, óbvio. Qual é a tua primeira? Ah, é. Tu gosta de Friends. Silicon Valley. Pô, tu falou que viu Friends três vezes. Mas eu vi pra morar pra Carol, pô. É, mas eu vejo de rolê a... Irmão, eu morei na Eslováquia, pô. Um ano. Tem o que é pra fazer, cara? Looping. Sério, vendo o Cib. Lelezinha da Cuca. Mas a gente vê por isso, vai passar o tempo. É, Silicon Valley também larguei. Vi três episódios. Falei, pô, meu irmão, todo respeito. Não dá pra rir, pô. Tem que dar moral, cara. O bagulho não dá pra rir, pô. Dá pra rir, pô. Não dá. Não dá. Tem o chinêsinho, o piroquinha. Pô, aí tem o maluco já no último lelezinho. Os caras malucos, já percebeu que os caras malucos que me pegam, né? Os caras... Tem uns caras maluquinhos muito boas. Aí, tu tem que chegar, tem que dar moral, cara. Tem um cara lelezinho da tequila. Porra, mano. Chinêsinho maluco. Chinêsinho... Porra, mano. Chega, chega. Top três séries sérias, na moral. A minha terceira é... Porra. Succession. Não tem jeito. Acho que eu vou botar lá no top dois, mano. Pô, o nosso top três vai ser parecido, eu acho, mano. Minha terceira. Segunda temporada de True Detective da HBO. A segunda? É. Segunda é que todo mundo fala que é horrorosa? Não, acho que é a primeira, mané. Ou é a primeira? Com o que? É com o Matthew McConaughey, que você tá falando? É. Ele é muito pica. É a primeira. Então é a primeira. Absurdo, moleque. Tá maluco? Muito pica. Moleque, absurdo, absurdo. E tipo, a parada da investigação deveria ser o principal, né? Não sei. Mas o que me pega são os diálogos, mano. É dele que ficava frajando, cara. Bizarro. E os malucos, o maior personagemzão. O outro cara também é pica, pô. O outro é pica. Absurdo, absurdo. Fico arrepiado. E é maior torzaço, ele. É maior torzaço, aço, moleque. É absurdo. E o Matthew McConaughey, gostou da fruta. Ele é casado com uma brasileira, pô. Camila, pô. Camila. Que Camila? É o nome dela, pô. Só Camila? Mas é só Camila? É, sei lá. O seu nome dela é Vascaína. Ele se amarrou com a comida brasileira. Foda-se. Vi um vídeo dele no YouTube num restaurante brasileiro. Moleque, quando toca brasileiro eu já fico feliz, mano. Tipo, tem um... Caraca! Quando tem um maluco da NFL também, Russell, não sei o que lá. Foda-se. Também namora brasileira. Já gosta do cara. Foda-se. Porque o maluco tem um mínimo de relaxo com o Brasil. vem pro Brasil aí. O Brasil, é. Me amarro. Eu perco, às vezes, maior tempão vendo gringo comendo comida brasileira. Porra, moleque! Me amarro! Ai, tem uma holandesa que ela enganou o brasileiro. Ela tá falando português? Tá rica já, cara. Milionária! Milionária! Vem pra carnaval, rock e rio. Foda-se. E não faz... E tipo, nem faz muita força, não. Fala português quando ela quer. Olá, blá, blá, blá. E fala inglês. O resto, tudo. Moleque, é... Hoje eu vou tomar Guaraná. Vemendo Guaraná, comendo paçoca. Tá milionária. Um dos maiores 171s do Brasil. Esquemeira! Tá roubando... E tá roubando vagabundo, pô. Que só tem vagabundo aqui e ela tá roubando os caras, cara. Caralho! O que essa holandesa fez com brasileiro em 2020 e a Holanda não fez com Pernambuco lá no passado. Moleque, é só tirando dinheiro. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É inacreditável. Vem Guaraná, vambora! Vem Guaraná, vambora! Ah, o caralho é carnaval, só pro Cair Salvador. Ela faz um tour sinistro. Caralho, pode crer. Ela é aquela brasileira que vem pra cá só na parte boa. Ela não vem pra cá na enchente. Ela só vem pra... Ela não pega o Crivella aqui. Quatro anos de Crivella no Rio. Caralho, que desgraçada, mano. Caralho. Segunda série minha? Black Mirror. Caraca, mané. Fudi Black também, então, mano. Porra, eu tô zonzo, então. Fudeu. Eu sabia que tu ia se fuder, cara. Caralho, eu não sei mais a minha primeira agora, cara. Tem muita série. Vou em Black Mirror. Vou em Black Mirror. Aqui tu fala que é a primeira e eu sou também. É isso. Mas eu sou Black. Pô, uns episódios... Aquela angústia que eles fazem a gente sentir sinistra, mano. Cara, aquela angústia eu nunca senti nenhuma... Nada na história. Nada, nenhum filme. Nada que eu já vi na minha vida eu senti igual que eu me sinto vendo os episódios do Black Mirror, moleque. Até o... Porra, aquele da bicicleta, moleque, também. Eu já fico meio zonzo também. Fiquei... Qual a bicicleta? O pessoal fica pedalando direto. Porra, moleque. Angustiante, aquela porra, mané. Falei assim, caralho, moleque. Que isso? O ser humano é um lixo. Que isso? Dá tempo de eu contar uma história de angústia explodida? Dá. Cheguei no Kansas quando eu tinha 18, 19 anos, né? Aí, cheguei lá, meus pais foram pra lá. Eu nunca tinha dirigido. Eu não tinha carteira. Não tinha nada. As vezes que eu tinha dirigido, foi kart lá nos Estados Unidos. Duas vezes. E aí, tava chegando minha mãe, a Carol e meu irmão. Tava morando sozinho lá. Cheguei pro clube e falei, ó, minha família tá chegando. Eu preciso de um carro. O clube me deu o Ford Fusion do ano. Eu não sabia ligar o carro aí. Aí, chegaram pro Brasileiro e falaram assim, pô, o Julião sabe dirigir? O Paulinho, que é meu parceiro, ele falou, Julião, vou confiar em você, o caralho. Pô, sabe? Pô, mano, a gente consegue. A gente, porra, desenrolado, Brasileiro, me dá. Moleque, me deram um carro. Você tinha que ver a cara da minha mãe quando eu cheguei em casa buzinando. Bê, 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 bê. Minha mãe, o que é isso? Olha as histórias. Pra estacionar, o que eu fazia? Na frente da minha casa, tinha que estacionar os carros assim na frente, né? Eu entrava assim de frente no primeiro. Pum! Batia na traseira. Aí eu venho de trás assim, Eu venho, venho, venho. Pum! Aí venho de trás. Era assim que eu sentia, mãe. Aí, meu irmão, vamos dar um rolê. Vamos lá no Walmart, dar um rolê, meu irmão. Bora, bora. Meu irmão mais novo do que eu, né? Bora, botando a caramba aqui. Vai. Já dava uma... Bum! Batia. Batia numa árvore. Bum! Subiu o carro. Meu irmão, que isso? Bora, bora. Acontece nada. Bora. Eu te falei que eu não sei dirigir, né, cara? Perdi. Esqueci esse detalhe aqui. O carro já tava todo fudido sem tinta, mano. Aí eu falei, pô, vamos pegar os malucos, vamos ficar boladão. Fui no Walmart, comprei tinta. Mentira. Um sol de 40 graus no Kansas, eu e meu irmão com o pincel pintando um carro, um carro cheio de cor. Nossa Senhora, mano, que angústia. Que desespero do caralho, mulher. Caralho, todo dia, mano, era um Deus nos acuda, eu não sabia se ia voltar pra casa vivo naquelas freeway. aquelas freeways são moladas, né? Oito pistas. Molada aquela freeway, mano. Eu indo pro jogo, num trânsito, a família que era no carro e eu dirigindo, e aí eu tava freando, acelerando, freando, acelerando. E aí o carro automático, ele já vai andando pra frente sozinho. Foi chegando no carro da frente e falei, caralho, qual é o pedal de frear agora? Eu não sabia qual era, eu tinha esquecido aí. Você não sabe, você era... Eu podia apertar, acelerar e dar uma porrada. Irmão, todo dia, era isso, era o caos. Tipo assim, tu saía, tu acordava triste, pô. Tu falei, caralho, eu acordei, não sei se vai ser a última vez que eu vou acordar, vou ter que pegar, vou ter que pegar o inferno do carro, me arriscar. A minha mãe tinha carteira, e aí a gente ia dar pra sair no centro, vamos pra downtown, caralho. Fala, pô mãe, leva aí downtown, é perigoso, tem um monte de polícia. Minha mãe não dirige nada, nada. Minha mãe era pior do que eu, mas ela tinha carteira. eu lembro de um dia, mano, uma bliga, os policiais ficavam parados, minha mãe ia na direção, a gente, vira, 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 gritarinha, ia lá, caralho, caos, mano, ela quase atrapalou os policiais, a nossa vida nos Estados Unidos era um caos, todo dia, mano. Caralho, que doente mental, caralho. Júli, é, mó série, a série, a série, top 1 série dramática da tua vida. Two Section. Caralho, tu deixou Breaking Bad de fora, moleque. Deixei. Qual foi minha terceira? Eu não lembro mais. True Detective. Deixei, porque foi só uma temporada. É. Cintra. Pô, eu sou Breaking Bad primeiro, não tem jeito. Caralho, isso aí que a gente vê. Tu não ama o bagulho, pô, tu paga de poser, pô. Que poser, pô? É porque ela vai subindo. Ela vai subindo, ela vai subindo, ela termina uns caralho. É, Breaking Bad, tudo que acontece, eu falo assim, caralho, muito bem planejado, caralho, o bagulho é muito bem escrito, que isso, tá maluco. O bagulho é absurdo. Peraí, calma. É, pô. Calma. Não tem mentirada, tipo assim, tem uma exagerada aqui ou ali. Pode, como é que ele mata os caras, com uma arma que fica girando no capô do Chevette. Ah, porra, mas aí eles dizem essa poética, pô. Não é impossível. Não é impossível. Ah, cravei. Eu entendo de arma, eu entendo de Chevette, eu sou especialista. Entende de drogas. Entendo de drogas, pô, já vendi metafetamina aí, oito anos. Covas é uma das maiores traficantes da Zona Norte. Direto aí, eu trabalho com publicidade, porra nenhuma, caralho, tá maluco? Tá doido? A gente mora nesse apartamento aqui de um quarto pra disfarçar, pra não ficar na cara dos policiais, e eu cravo que é possível sim. Foda-se, tomar no cu. Aí, mas uma série que é boladona, não toda, porque eu também larguei ela, mas ela é Dexter, ela tem umas paradas, que tu fala, é bem feita a parada. Pô, tu tá ligado que tem uma cena em Dexter, é do serial killer, né? Sim. Que o ator tava num plástico bolha, e aí foram, a cena era o cara esfaqueando o ator, né? A faca era de verdade, esqueceram de trocar, ele foi esfaqueado oito vezes. Em cena... Morreu? Não, quase morreu. Não, aí que eu pego... Pô, é mentira, oito vezes... Na primeira facada que o cara dá... Eu juro, mano! Peraí, peraí, ele tava enrolado no basbolho com um bagulho na boca, pô. E o cara não me matou? É, mas aí era o que o ator deveria fazer também. A verdade... Caralho, moleque, uma luz de boada. Quase morreu, pô. Desespero, tá? Porque não dá pra saber. Bizarro. Tipo também, um cara que morreu, teve um cara que morreu, moleque, no teatro. O maluco era Judas, foi enforcado, começou a se debater, falou, ah, bom trabalho, hein, ator. Morreu! Pô, mas aí é burrice, enforcaram ele. Pô, mas era porque erraram um nó, pô. Erraram, tinha que dar um nó, deram outro nó, blum, morreu. Bizarro, moleque. Teve um cara no filme também, né? Um filme que trocaram a bala... O Jet Li, pô. O Jet Li morreu assim. Trocaram, era pra ser bala de festim, pum, tiro no peito de rola, pum. Tá maluco, vai tomar no cu. Bizarro, tá? Caralho, mané, você é muito sinistro, cara. Você é muito sinistro, eu fico zooso quando você... Outra aqui, a série Hamlet, o pessoal fala que a série, que a série, a peça Hamlet, do Shakespeare, o pessoal fala que é amaldiçoada, porque sempre que tentam reproduzir, a série, a porra, a porra da cena, caralho, sempre que tentam reproduzir, a porra da peça, acontece alguma merda, já morreu gente, o pessoal já perdeu mão, já faliram, já deu tiroteio, em vários lugares do mundo, tipo na Itália, reproduziram a porra da peça, pum, aconteceu uma coisa, sempre que tentam reproduzir Hamlet, dá alguma merda, bizarro, pesquisa só, essas paradas me pegam, me pega, me pega pra caralho, me pega, fico zonzo, fico lendo... Teve uma porra aí na Nova York, e na Broadway, não sei se foi do Homem-Aranha, do Rei Leão, que foi um caos também, vagabundo morreu, ator morreu, não lembro, vagabundo morreu, alguém morreu, a série ficou suspensa, era uma série sinistra, o cara caiu do cenário, alguma parada assim, pô, eu quero rir, mas porra, é pica, ai caralho, vamos pro quadro agora, tem que escolher, Julião, vou falar aqui pra você, vou moldar o seu caráter, vamos ver como você pensa sobre a vida, você prefere ser bilionário hoje, bilionário, 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 peguei, 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 bilionário já, calma, peguei pô, calma caralho, bilionário, a gente, moleque, o que a gente faz, um bilhão aqui no Brasil, a gente acaba com a fome no Nordeste, a gente faz, carnaval o ano inteiro, bilionário, peguei, não quero saber, peguei, bilionário, ou, saber voar, mas ninguém sabe que você sabe voar, o que é isso cara, que porra é essa, saber voar o que cara, tá maluco porra, eu achei que vinha, vinha a parada sinistra, porra saber voar cara, voar irado cara, deve porra, voar, super poder milagre, que é isso cara, mas vou voar pra que, caralho, voar, imagina voando, pô, vou pra Europa hoje, tum, toma, voando, 23 horas voando, um frio do caralho, de casaco de couro, chegando lá, dor de garganta, foda-se, fudido, braço fudido, desse tamanho o ombro, gelo, tá maluco voar cara, 4 horas pra ir pra Búzios, voando, tá maluco, moleque bilionário, a gente acaba com a fome no Brasil, agora vamos falar de política, acaba com a fome no Brasil, e é isso cara, vamos transformar em Cuba, o nosso Brasil, você prefere ser pai, ou filho do Bolsonaro, tem que escolher irmão, ou tu gerou o Bolsonaro, ou você é filho dele, porra mané, não pode, ah, eu acho que é melhor ser pai cara, que ai tu chega assim e fala, pô, tu não tá vendo a merda que tu tá fazendo não mané, foi essa educação que eu te dei caralho, tu tá maluco, eu sou racista, eu sou homofóbico, que porra é essa, ficou maluco, essa educação que seus pais te dão caralho, é como é que a tua mãe é chorando pelas merdas que tu fala, sua tia morreu de desgosto, tá vendo, caralho, meu primo que é gay, tá aí fudido por causa de você, desgraçado, e o meu coração tá parado, morre de desgosto também foda-se, pô, filho não dá né, não, mas filho também fala assim, porra, tu caralho moleque, sabe o que seria pica, se eu fosse filho do Bolsonaro irmão, eu falaria pro mundo que eu era gay, só pra fuder a cabeça do Bolsonaro, pra fuder, fuder a vida dele, de alguma forma, tá ligado, ele tem que falar assim, caralho irmão, eu prefiro ter um filho morto do que gay, pô, gay, e aí, qual vai ser, e aí, qual vai ser, foda-se, tá ligado, de rolé, comunista, negro, sou eu, foda-se, Che Guevara, Marx no peito, toma, é, eu sou isso, caralho, quer que eu vá pra Cuba, quer que eu vá, caralho, quer que eu vá, foda-se, o católico do Fidel aqui no braço, é isso que tu quer, ah, agora, Golden Shower agora, foda-se, mista na minha cara, vambora, é carnaval, é carnaval, é festa da carne, é isso aí que a gente gosta, ai, caralho, mano, e da primeira lá, tu queria saber voar, mané? Não, cara, eu fico ali, pô, voar, moleque, milagre, voar, tu tá maluco, cara, ser um poder, sei lá, invisível, ficar invisível, pô, tá de sacanagem, felicidade, mas voar é melhor que ser invisível, meu chapa, tá maluco, cara, caralho, porque você, a gente compra uma passagem aqui, a gente vai pra qualquer lugar do mundo, cara, ser invisível, tu não consegue, pô, mas tu tá voando, mas tu vai voar no avião, tu vai pra qualquer lugar que tu quer, caralho, mas tu vai voar, Asa Delta, vem aqui, pedra da gávea, fica com o instrutor aqui, ó, beleza, tá você lá de Asa Delta, do lado assim, qual é, qual é, bebendo uma cerveja no alto, foda-se, brama, toma, porra, que isso, cara, pô, vou pro bar, aonde, no céu, que isso, tá de sacanagem, qual é, pô, amendoim, pum, joguei pro alto, peguei lá no alto, que, pô, galera, ó, festa, geral, olha isso, geral no bloco, porra, carnaval, vida, galera, olha só, olha o que você vai fazer, pum, voei, geral, caralho, o moleque sabe voar, que isso, mas, a gente faz isso com um bilhão, tu paga de bilionário retardado, pô, galera, eu tenho dinheiro, isso, eu sou um bilionário retardado, eu não falei isso, eu não falei isso, porra, reforma agrária, chegou, caralho, vamos organizar essa parada aqui agora, é agora, vamos organizar, é agora, eu vou dar um jeito, caralho, moleque, vamos lá, olha só, acabou a alergia, beleza, ninguém no mundo morre de alergia, por nada, você conseguiu acabar com a alergia do mundo, ninguém tem alergia a nada, eu consegui acabar com o que? alergia, ah, eu entendi, a energia, tua adicção é muito boa, cara, eu sou merda, eu tô falando, energia, que porra é essa? Alergia, ó, ninguém tem mais alergia a nada, ninguém morre mais de alergia, de nada, mas, e quem morre de alergia? pô, comeu um amendoim, glote fechou, morreu, camarão, glote fechou, morreu, três pessoas por ano, calma, calma, ó, alergia a leite, não existe mais alergia a nada, poeira, nada, só que pra isso acontecer, você nunca mais pode ir à praia, nem à piscina, nunca mais pode mergulhar na sua vida, é maluco, pô, deixa alergia, todo mundo vive tranquilo, com alergia, eu tenho alergia a poeira, é só eu varrer a casa, pô, eu tenho alergia ao leite, não toma porra do leite, acabou, moleque, eu não entendi até agora, alergia, pô, alergia, se tu me fala câncer, alergia, cara, alergia, porra, mané, alergia me deixou bolado, cara, alergia, caralho, uma galera morre aí, caralho, que alergia a amendoim, não sabe que, porra, mas o Diego bota amendoim no meio do... Aí a gente vai entrar naquela parada que a gente vem discutindo há um bom tempinho, qual? da seleção natural, porra, o cara tem 20 anos, a mãe dele tá falando, meu filho, não come amendoim, não come amendoim, não come camarão, vou ver se eu tenho mesmo, a gente bate um pouco nessa tecla, a gente bate, pô, maluco, caralho, não quer se vacinar, irmão, vai ter que morrer, irmão, o mundo, ó, segue o jogo, ó, melhor pra todo mundo aqui, irmão, melhor pra todo mundo, lá e sai, tchau, um abraço, forte abraço, tem jeito, tem como, alergia me deixou zonza até agora, eu perdi rumo, alergia, qual animal tem cara de ser gostoso de comer, a carne boa, só que você não tem, nunca comeu, tipo assim, pode ser um animal que, que não se come no mundo, mas tu fala assim, caralho, deve ter um gosto bom, caralho, quer começar não, responde o seu aí, pra ver se eu pego um gancho aqui, cara, é escroto falar isso, mas, gente, eu nunca vou fazer isso, tá, mas pô, eu comeria um panda tranquilo, tipo assim, saber qual é o gosto de um panda, porra, papo reto, porra, rechão chudinho, carne pra caralho, porra, tipo assim, fofinho, beleza, pô, ele se alimenta bem, come, bicho que come folha, assim, o bagulho tem gosto bom, pô, acabei de inventar isso, tá cheio de golfinho, caralho, caralho, não vai ser ruim, ruim não é, ruim não é, ruim não é, comem de, de, de arraia, pô, tem isso? tem, tubarão, cara, eu comeria um tubarão tranquilamente também, também, se acha me trago, tranquilamente, peguei, bem, você prefere, ter o triplo de ressaca, que você tem hoje, triplo, ou, os seus pelos, do seu corpo crescerem, três vezes mais rápido, triplo de ressaca, que isso? Tu prefere o triplo de ressaca? Moleque, pelo, caralho, é muito, calor, a gente mora no Rio de Janeiro, mano, pelo é higiênico, mas pô, ressaca, tipo assim, ressaca já é ruim, aquela ressaca que você fala, cara, tô fudido, imagina três vezes isso, a gente aguenta, pô, não vai morrer, ninguém vai morrer, vai ficar fudido, vai, mas você não vai ficar igual um, um peludo, um lobisomem, três, tá louco, mano, tá louco, pelo, pelo não tem higiene, não tem, ah, fede. Então, mano, é porque eu bebo muito, né, então eu não sei, mas eu tendo a ir pra ressaca também. Pra você é melhor que o pelo, pô, beba pelo. Mas pelo, pelo já cresce rápido, então três vezes mais rápido é questão de raspar no dia, do outro tem que raspar de novo. É, eu também sou, moleque, pelo, peito, perna, caralho, calor, pingando, porra, vai se fuder, moleque, tá maluco. Não, eu sou conto também. Não, dei moral, dei moral. Dei moral. Julião, fala aí, onde é que o pessoal pode te encontrar, cara? Onde é que você, onde é que você trabalha? Quais são as suas redes sociais? Cara, eu, quem quiser me encontrar, pode ir no comida de boteco do próximo ano, que eu vou estar com o meu amigo Pedro Certezas, Eros Mendes, Lucas Pedrosa, vambora! Eu acho que é Igor Julião 2, se eu não me engano, o 02, alguma coisa assim, eu nunca sei gravado. Mas também, se não quiser me seguir, não precisa, que eu não faça a mínima questão. Porra, não tô nem aí, sigam o meu parceiro Pedro Certezas, que vai ter muito mais conteúdos. Exatamente. Se você for Bolsomirio, inclusive, não sigo o Julião, porque ele fica irritado também. Eu odeio. Você, Bolsomirio, para de me seguir também. A verdade é essa, para de me seguir. É, eu quero também. Não faço questão nenhuma. Tá? É isso. Você que tá ouvindo aí no Spotify, no Deezer, nas plataformas de streaming, curte aí o canal, segue aí. Você que tá ouvindo no Facebook, no Facebook, beleza, no YouTube, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque eu preciso disso para viver o meu dinheiro vem daí. Vida!